Sabe das implicâncias quando as pessoas votam branco, quando as pessoas votam nulo? Não. Claro que eu sei, eu sou brasileira, como é que eu não sei? Se você votar branco, se você votar nulo, você vota branco e vota nulo, não é mesmo? Branco e nulo, o que é branco e nulo? É nada. No meu pensamento, ele é válido. Agora eu não sei se é para o ganhador ou se é para quem perde, mas eu acho que é para o vencedor. Eu acho que a pessoa está se isentando de uma responsabilidade de escolha. Não acontece que é pior do voto dele, ele não está ajudando o outro cidadão. Está deixando de exercer o papel dele? Deixando de exercer o papel dele, tem que votar, mesmo contra o favor tem que votar. Apesar de haver uma ideia de que o voto branco e o voto nulo, eles podem, se em maioria modificar alguma coisa na eleição, ou cancelar a eleição, eu não acredito que isso seja legal. Nunca vi um dispositivo legal sobre isso. O que acontece quando você vota branco e você vota nulo? Você sabe falar sobre isso? Para mim, os dois se tornam a mesma coisa. Eu penso que nulo ou branco você está votando em alguém do mesmo jeito, principalmente no que está ganhando. Os votos vão para o que está na frente. O voto branco e o voto nulo, acho que eles têm uma pequena diferença entre eles, mas... Você sabe qual é essa diferença? Não sei te dizer nesse momento. O voto nulo, eu acho que ele não vai, não conta para ninguém, assim, agora o branco, se você vota em branco, parece que vai para a pessoa que está com mais votos. Eu não me engano, tenho certeza também não. Eu prefiro votar em nulo do que votar em branco, né? Porque se eu votar em nulo, anula o meu voto. Agora se eu votar em branco, de repente esse voto vai para alguém, né? Se eu voto, voto válido. Se eu não é branco, eu não votaria, né? Pô, vai. Voto branco e voto nulo. Faz diferença? Votar em branco significa apertar a tecla branco na urna eletrônica e depois a tecla confirma. Votar em nulo significa digitar os números que não significam um candidato validamente inscrito perante a justiça eleitoral. Tanto o voto nulo como o voto branco, ele não é computado pela justiça eleitoral para compor os chamados votos válidos, que são os votos que decidem a eleição. Se confunde muito a questão de se mais de 50% dos votos na eleição forem nulos, a eleição será anulada. Isso não é verdade. Como os votos não são computados, ainda que tenha 50, 60, 70% dos votos nulos, a eleição não é anulada porque esses votos são descartados e somente os 30% de votos válidos, por exemplo, vão ser computados.